Passa na mão! Traz aqui! Rapaz, olha o tamanho da traíra, velho! Pegou uma só? Pegou uma só? Caralho, parecia! Tá bexiga, velho! Deixa eu ver! Nossa! Não cabe na tela do celular, Rob! Espera aí que eu vou bater uma foto tua! Deixa eu tirar aqui! Nossa, velho! Aí é grande, hein, cara! É o que você falou na sobra, né? É, tá quente demais! Não, não, não! Não perde, não! Traz, vai pra cima! Nossa, esse é grande, hein, cara! Olha o tamanho da bicha, cara! Espera aí! Mostra ela aí! Os dentão da bicha! Segura ela assim, de pé, assim! Não, vira mais! Aqui, assim! Aí! Tá o tamanho do zóio da bicha, cara! Nossa Senhora, homem! Dá o quê? Uns 1,5 kg? 1,800 kg? Tá bexiga, cara! Nada, mais de um pau... Dois! Dois palmes e meio! Dois palmes e meio! Olha o tamanho do zóio da bicha, mano! Espera aí que eu vou tirar uma foto tua! Puta bichinho! Parecia três peixes, né? Eu quero tirar uma foto, né, cara! Tirar uma foto! Espera aí! Tchau! Tchau!